9, 10, 9, 10. Oi, gente! Eu vou fazer um vídeo pra vocês de uma coisa que eu vi na internet, achei muito legal, muito educativo e didático. Olha só, aqui são pregadores, você pega e coloca na parte superior do pregador o número com uma caneta, por exemplo, o número 1, e põe uma bolinha, põe o número correspondente de bolinhas. Então, por exemplo, você tem 9, meu filho tá super animado, tem 9 bolinhas. Então, eu fiz do 1 ao 9, e aí eu peguei isso aqui, ó, peguei um pedaço de papel durinho, uma cartolina, puse o mais e o igual. Você pode fazer isso aqui também com um palito de sorvete. Então, vamos lá, vamos à prática mostrar como é que a gente vai ensinar a criança a fazer soma, né, filho? É! Então, vamos lá, escolhe dois pregadores. Escolhe dois pregadores e coloca um antes do mais. Muito bem, então, o ar... Um, dois, três. Você já sabe! Um, dois, três. Olha que legal, gente, ele mesmo conta, ele vai pôndo o número, o dedinho faz assim, um, dois, três. Então, um mais dois, quanto que é? Três! Três! Uhul! Vamos fazer de novo outro? Sim. Então, deixa a mamãe escolher agora. Vamos ver o que mamãe vai escolher. Eu quero esse aqui. Você segura a cartela pra mim? Com a sua mãozinha? Esse aqui é esse, mamãe. Segura a cartela pra mim pra eu poder colocar o pregador? Levanta com a sua mãozinha. Deixa eu colocar. Aqui, ó. Eu quero esse. Quatro. E eu quero esse. Vou mostrar pra câmera. Ó, Arro. Quanto que é? Quatro mais três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete! Sete! Quatro mais três, quanto que é? Sete! Sete! Então, vamos colocar aqui. Quatro mais três, igual a? Sete! Sete! Olha, que legal. Adorei isso aqui. E a criança aprende de se divertindo. A gente tinha acabado de fazer uma vez dois mais um, que era três. Quando eu comecei a fazer o vídeo de vocês, aqui pra vocês verem, ele já nem precisou contar. Ele falou dois mais um, são três. Então, é muito, muito legal. Eu acho que vai ajudar pra caramba as crianças na escolinha. Vou fazer com mais, quando ele pegar bem o jeito, dá pra começar a fazer com menos. Quatro, seis, sete, oito, nove, dez, onze, nove, dez, onze, nove, dez, onze, doze, treze. Treze? Esse é treze? Wahoo! Fala assim, até o próximo vídeo! Até o próximo... Trê! Até o próximo... Até o próximo vídeo! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.